Sabe quem né? O Bru, é Mr. Piso Dio do Coque na cena, novidade nova O que é escomoço? As meninas da favela, tá muito desenvolvida Só quer dar rolê de nave, amante da adrenalina Quando senta o carro, nós senta a xereca da arrepio Pio, pio, pio Uma senta na boca da pistola, outra senta no bico do fuzil Uma senta na boca da pistola, senta no bico do fuzil Pucetão na gloque, eu, eu, eu vou jogar Sinto no revolver, sento sem parar Pucetão na gloque, eu, eu, eu vou jogar Sinto no revolver, sento sem parar M4 tá pesado As meninas da favela, tá muito desenvolvida Só quer dar rolê de nave, amante da adrenalina Quando senta o carro, nós senta a xereca da arrepio Pio, pio, pio Uma senta na boca da pistola, outra senta no bico do fuzil Uma senta na boca da pistola, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no bico do fuzil Pucetão na gloque, eu, eu, eu vou jogar Sinto no revolver, sento sem parar Pucetão na gloque, eu, eu vou jogar Sinto no revolver, sento sem parar M4 tá pesado M4 tá pesado M4 tá pesado M4 tá pesado M4 tá pesado